Salve, salve, Desodeiro! Renan Silva com mais um vídeo aqui junto com vocês. Bom, e nesse vídeo aqui eu tô gravando ele aqui, é apenas para passar uma informação sobre os dias de pagamento do Facebook. Quais são os dias de pagamento do Facebook? Porque eu tava meio perdido e não sabia quais são os dias para poder receber o dinheiro. Então eu pesquisei no YouTube e achei alguns vídeos, mas é meio complicado também, porque eles falam uma coisa, mas nem sempre é assim. Só para deixar de uma forma mais clara para vocês, eu resolvi gravar o vídeo só apenas para falar a minha experiência, tá? E pode acontecer isso com vocês também. Então os dias de pagamento do Facebook vai cair no dia que você vai receber. Pode ser dia 23, que é o dia de pagamento né? E tanto o Google Adsense como o Facebook paga nesse dia. Dia 26, dia 24, dia 25, 26, 27, 28, dia 30, 29 e 30 até o dia primeiro. Isso aí são os dias que você poderá receber até o dia primeiro daquele outro mês, tá? Por exemplo, eu recebi, vamos ver aqui, dá uma olhada, eu recebi o pagamento no dia 28, né? Dia 28. Então o que acontece? Era para esse pagamento ter saído para mim, pelo menos lá para o dia 23, 24, mas infelizmente não saiu, saiu no dia 28. E eu já tava preocupado, porque o que acontece? É como é o meu primeiro pagamento e fazia muito tempo que eu não tinha recebido dinheiro pela remessa online, eu achava que eu tinha colocado alguma informação errada dentro da forma de pagamento lá do Facebook. Mas não foi isso daí, foi simplesmente porque realmente demora mesmo, uma vez atrasa quando o pagamento não chega naquele dia que você tá esperando, né? Que é o recomendado. Mas ele dá um prazo de sete dias, né? Tipo o dia da solicitação do resgate, do pagamento, é o dia que, no caso, o Facebook paga, né? O dia que ele paga. Vou até ver aqui junto com vocês. Beleza, olha só, aqui ó, tipo o dia de pagamento. Vem aqui detalhes, traduzi, tá tudo em inglês aqui, né? Beleza, tipo assim, pagamento foi 220 dólares e 37 centavos. Aí tipo, no final de 23 de junho, né? Foi o dia do pagamento que eles me pagaram aqui, foi liberado. Mas, de fato, pra cair na minha conta lá do remessa, tipo, demorou um pouco de alguns dias, né? Aí ele fala aqui, ó, pode levar até sete dias úteis para esse dinheiro cair e ficar visível na sua conta bancária. Se você não vir o dinheiro após sete dias úteis, entre em contato com o seu banco. Ou seja, se depois que o Facebook lhe pagar e o dinheiro não cair ainda na sua conta do remessa online ou do PayPal ou seja lá qual for o banco, o banco Inter, é só você esperar, quer dizer, o banco Inter não, que o banco Inter eu acho que não recebe não pelo pelo Face, né? É só o remessa mesmo e o banco de rendimento. Aí você tem que esperar sete dias, depois que o Facebook paga, você espera sete dias para ele esse dinheiro cair na sua conta. Aí ele pode cair no mesmo dia ou no outro dia seguinte ou depois de três, quatro dias, até no máximo sete dias úteis ele dá esse prazo aí para o dinheiro cair, tá? Então, se você tiver com essa dúvida também, é sobre a questão de pagamento do Facebook, agora você já sabe que depois que o Facebook paga para você, você tem que esperar pelo menos aí sete dias para esse dinheiro cair na sua conta. Pode cair antes? Pode, ele pode cair antes de sete dias, né? Por isso que o prazo máximo é sete dias úteis. Não passa disso, tá? É sete dias para cá. Então, tirando, respondendo essa dúvida aí, para muitos que tiver com essa dúvida também, tá? Agora, voltando para outro assunto, se você quiser monetizar a página usando vídeo de terceiros, para tirar uma boa receita também, assim como eu faço aqui nos meus projetos, é só você entrar no meu grupo VIP, que está aqui abaixo, no link da descrição do vídeo, tá? Ou então, você pode acessar o link direto para conhecer uma apresentação que eu preparei para você, que está também na descrição do vídeo, conhecida como o segredo do tráfego orgânico. Para você aprender a fazer tráfego, para levar para o teu site e monetizar o teu site com a licença e tirar uma boa receita aí, tá? Então, tudo isso daí é ensinado no meu treinamento chamado o segredo do tráfego orgânico, beleza? Então, eu ensino dentro desse treinamento, ensino você a monetizar páginas no Facebook, certo? E também, levar, usar o tráfego dessa página para você fazer receita, gerar receita dentro do seu site, dentro do seu blog aí, para você ganhar com a licença e a DX ou qualquer outra plataforma que você esteja monetizado aí com o seu site. Então, é esse daí que eu ensino dentro do meu treinamento, tá? É tudo sobre tráfego orgânico, usando as redes sociais. Ensino também a parte de você vender produtos de afiliado usando também o tráfego do Facebook, tá? E usando o tráfego do Pinterest, eu ensino você também a criar uma conta no Pinterest para poder fazer vendas também como afiliado e como você levar tráfego também do Pinterest para dentro do teu site, do teu blog aí. Então, tudo isso daí é ensinado passo a passo dentro do meu treinamento chamado o segredo do tráfego orgânico. Se você ainda não conhece, o link vai estar aqui na descrição, abaixo do vídeo, tá? É só você acessar lá que você vai direto para a página para poder ver e conhecer um pouco desse projeto, beleza? Quer fazer parte do grupo? O link também vai estar na descrição, né? Na descrição do vídeo. Quer me seguir no Instagram? O link também está abaixo na descrição do vídeo. É só você clicar lá, você vai me seguir no Instagram e mandar alguma pergunta, alguma coisa lá que eu respondo lá para você, beleza? Beleza? Então, esse daqui foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bem rápido, apenas para passar sobre a questão do pagamento do Facebook, tá? Para quem tem página monetizada aí, beleza? Gostou? Deixa seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos que irei postar aqui, tá? Então, até o próximo vídeo e valeu!